Tá ligado que nós vai topar um pai que cai esse aqui e tomar um fumadão, né? Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar, tá brincando demais, botar o ardezinha, vamos ficar na torre O cara vai querer lixo ali, mano Eu vou guardar aqui com precaução do late invade, hein, mano Bom, pelo menos a gente tem mais que o Pressure, o Ignite e o Kurara e dar uma ajudinha na hora, né, do Derega Johnson E esses estão sem clins, hein, mano, vai ser bem gostoso É, verdade, verdade, uma hora é exaustão É isso mesmo? Não, pô, você tomou bagulho aí que limpão Morrer Cara, se você matar eu tô feliz Foi bom Será que ele te mata? Pensei de dar um flash e auto-attack Eu não vou gastar meu flash pra isso não, vazar, não vale a pena Ah, não, ADC por sup, né, família? Parece que eu não tenho a certeza, mas acho que foi Sou mais um C, Maile Ah, 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 caralho, se fudeu, velho Fala de Challenger ou quem? Só lembra de uma coisa Challenger em 2022, QW QW, mano, caralho, galera, como é que pode? É só o super servidor A gente consegue matar esses caras na gaiola, hein, eu tenho Ignite Eu também acho, aí, três... Acertei Cinco segundos, cinco segundos Você é gaiola um? Calma, calma Vai ser o Pyke mesmo Tá Pode ir, Maile Ele mesmo, ele mesmo Morreu, morreu, morreu Perfeito, perfeito, tá de boa O cara tá tomando Invade ali do Rumble Eu tô vendo Cuidado, viu Eu tô vendo, eu tô vendo Vou pegar... Vou pegar dano pra caralho, mano, foda-se Acho que você mata ele se ele tomar da torre Ah, o que é isso? O Challenger em 2022 VU, QW, POG O cara não tá respeitando, mano Ô, você deixa eu puxar isso aí sozinho Acho que eu puxar... Não, foda-se, deixa assim Vai, vai fazer... vai pastar só Vou last hit, vou last hit aqui Você já tá há seis anos, eu tô com quatro Você tem que entender, rapaziada, o que é jogador de bom de quando ela importava alguma coisa nesse servidor Eles têm que entender isso Fala, Maile, é isso mesmo Ué, Maile, o cara tá fazendo uma acertada aqui Cara, olha essa caixa Vai tomar, tá tomando, tá tomando Ih, pegou seis, pegou seis Agora não tem jogo, não Vai, vai na manhã, vai na manhã Ó, flashou ali Tô batendo, Maile, tô sem medo Esses caras não cansam de ser rulados, véi Ó Tô vendo Ô, volta aqui, volta aqui Vou libero Tem um Volibas Vem, Maile Eita, porra Maile Ah, aí é foda Vou te ajudar a limpar a wave aqui, pelo menos no smaguinho Aí Tá Cara, gaiola? Gaiola na caixa? Não entrou no ar Gaiola na caixa Ih Vou nem lutar, mano Toma Não tem o que fazer, véi Claro que eu gastei meu W, a gente podia levar a torre, mas... Tá de boa, deixa ele amaciado Ó, vou liberar aqui Eu não tenho flash, tenho ignite, tá? Vazou Vou ter pra catapa, tá? É, catapa, catapa, foca na catapa Pega aí, pega aí Ah, levei em garantida Provavelmente vai ter um Voli Eu vou ficar um pouco atrás pra você levar Cara, eu vou fazer... Como você escoltou um flash Uai, é cinco minutos, pai Aquela hora os cara tinha flashado aos oito minutos Aí eu marquei treze É só marcar cinco min, tá ligado? Já mandei um três, um Vamos pro mid, quinze Toma cuidado aí É isso Cê tem pink? Não tem, safado Ó Ó, Mari Ah, não tem Não, não deu Saudades é que é antigo, mano Que puxava os cara Mataram um lá no bot Mano, eu escutei um cronômetro ali, mano Acho que o Paique usou cronômetro Voltei pra catapa Pega aí Boa Ai, sim No talento, no talento Vem, bate na torre, bate na torre Pô, Deus E aí, rapaziada, beleza? Esse vídeo tá uma delicinha, né? Mas vim aqui pra falar de vocês De um novo canal do Kenzie aí Que vai ser os Kenzie Plays Somente vídeos de jogadas Que não são tantas, né, galera? Mas dá pro gasto Vamos tá deixando o link na descrição aí Pra quem quiser acompanhar a trajetória desse novo canal Aproveita e já deixa um like nesse vídeo E um comentário Nem que seja rosinha, meu docinho Mano, por mim, nós continuamos Só sai até morrer O que que cê fala? Vai na manha, vai na manha, vai na manha Ó, ó Vai na manha, na manha, na manha Relaxa, relaxa Ai Ah É seu Caralho, velho Quase, quase que mais eu ir tá num voo Eu não consegui gritar, não tem range Acho que o outro ainda pega Oh Ele é folgado, hein? Vixi Louco Ó a Kaiça, doida também Botizinha torta, quer ver? Ih Esse cara jogando lava, velho Teotaro, 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 teotaro Desculpa a ignorância Mas porque eu queria estar pegando as catapas É por conta do meu item de soup, pai Aí se eu pegar a catapa Eu pego a P Eu posicionei o dava errado Oh shit Parei Se ele vier de graça vai tomar Glacier Eterno Vai tomar Glacier Eterno Vem pegar eu Vem pegar eu Ó, 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 ó Ah, filha da mãe Vai nem no kiteback Como é que é? 15, quantas refeições você faz ao dia? Mano, eu tento fazer 5 Café da manhã Almoço Lanchezinho bobo na live Aí eu lancho de novo quando acaba a live e janta Mas geralmente é 4 e 5, vai, geralmente E o 6, galera, quantas refeições no dia aí? Fala, Mariana Não, relaxa, ele quer tirar o arde, mano Olha lá, tira essa arde aí, amigão Aí Ó, se liga 5 segundos, gaiola 2 Curar essa sua vida aí, pra ficar em especial Olha lá, ó Toma Morreu Ok Vou dar GG agora E aí, GG vai acabar rápido Aí nós joga mais uma Ou nós vai enrolar a partida? Eu vou, eu vou pra Caddy agora Tá Uh Matamos Torrizinho aqui Ai caralho Mano, eu tô numa situação perigosa aqui Porque eu não tenho nada pra me proteger Eu não tenho zona, nada Tem eu, bebê Gaiolinha Gaiolinha? Gaiolinha, gaiolinha protege Aqui ó, top Ai! Ai o cara pegou E agora? Cinco segundos 5 segundos Ó, pegou ali Mostrar um oi casada pra esse mano aqui Ah, acho que vocês lutem ainda de caneca Beleza, beleza, beleza Só de longe, só de longe Manda umas bombinhas Última do Milon Última ele vai pra academia agora Beleza Coisa linda Oh, oh Oh, louco Deu uma dano É oi, é esse mesmo Mano, mas o dano ali do menino Daquela passiva do Ziggs Dá muito, né velho? Ah, mano E eu não sabia desse lance de tipo Tocar skill e reduzir a minha passiva, velho Eu não jogo com esse boneco É cinco segundos que ele reduz, acho, mano Não, mas que coisa linda, pô Jogamos aí contra os challengers do Brasil E... Averiguamos o nível atual, né, Quinze? Ficar no diamante tá melhor No mestre É, tá melhor, tá melhor, rapaziada Bem melhor Pô, vou lá, Quinze Deixa o Mairi Obrigado pela presença aí também Valeu o chat do Mairi Incrível Se quiser marcar outro dia aí É só nós combinar no Twitter, viu? Tchau Tchau